E essa é uma das experiências mais pauleiras que você vai ter nos próximos tempos. Eu nunca tinha visto uma ideia dessa, de você conseguir construir o seu instrumento online em casa. Bicho, não fica de fora dessa, cara. A Paula é super minha amiga e uma excelente profissional. Tem uma didática fantástica e eu recomendo ela. Eu estou falando da Paula Pauleira. Em momentos difíceis como esse, pedem ações especiais. As pessoas já estão em casa, em muitas, procurando novas atividades. Seja para ocupar a mente, seja para desenvolver novas habilidades ou, de repente, até encontrar novos caminhos. E com o intuito de te motivar a fazer coisas legais, coisas diferentes, oferecer oportunidades para novos desafios e, principalmente, fazer você entender o quanto você é capaz de se superar encarando algo que jamais se imaginaria realizando, A equipe da Oficina de Casa e eu, da Pauleira Guitars, gostaríamos de convidar para participar com a gente dessa super experiência de fazer você mesmo a sua guitarra na sua casa, no seu tempo. Oi, pessoal. Eu sou o Ney, do canal Oficina de Casa. E eu ajudei a fazer toda a gravação do curso online da Paula com o Oficina de Casa. E eu gostei tanto da didática, da técnica, da habilidade que ela passa no ensinamento, que eu comecei a fazer a minha guitarra aqui em casa. Sim, eles saberem, né? Meio na encolha. E está ficando maravilhosa. Eu indico para vocês, façam um curso que vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. Um abraço. Olá, amigos. Eu sou o Marcelo Aguilera, do canal Oficina de Casa. E, nos últimos 10 anos, eu ensino as pessoas a fazer as coisas, botar a mão na massa, lidar com ferramentas, materiais, técnicas e fazer as suas coisas, como essa peça, por exemplo. E criamos essa parceria com a Paulinha, da Pauleira Guitars, justamente para te ensinar a fazer uma guitarra. Confesso a vocês que eu nunca havia feito uma guitarra, mas a nossa parceria foi tão legal e a gente juntou expertise. Ela com todo o conhecimento e a bagagem que ela tem dentro da técnica da luteiria e eu com a minha bagagem no processamento dos materiais e, principalmente, da madeira. E o curso está cheio de possibilidades diferentes, justamente para abrir para você opções, para você realizar a sua guitarra de diversas formas diferentes. Usando opções diferentes de ferramenta ou mesmo de técnicas. Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso curso, que vocês vão curtir muito e vão se divertir. Por exemplo, aqui tem um projeto que está lá no curso e que está sendo encerrado para complementar. Olha aí, uma guitarra em formato de serrote. Aqui é o braço dela. Então, vem conhecer o nosso curso. Você vai adorar. Um grande abraço! E sendo de uma forma prática, didática e objetiva, a gente desenvolveu esse curso online de construção de guitarra para que todos, todos, mesmo sem conhecimento algum, pudessem construir uma guitarra do começo ao fim. Essa união de expertise do pessoal da oficina de casa em marcenaria, da pauleira em luteiria e de ambos em transmitir o conhecimento são os principais ingredientes dessa experiência que vai ampliar o seu conhecimento técnico, não só para fazer guitarra, mas para a sua vida. O curso ensina todo o passo a passo. Você não precisa ter conhecimento técnico de marcenaria ou luteiria. Você pode estar equipado com muitas, poucas ou nenhuma ferramenta. Nós te orientamos quais usar, quais comprar, como usar, para que você consiga fazer seu instrumento dentro das suas condições. E além de todo o conteúdo, com mais de 70 aulas, mais os bônus e material de apoio, você participa do nosso grupo exclusivo, onde fazemos questão de compartilhar ainda mais conhecimentos, tirar todas as suas dúvidas, acompanhar o seu trabalho e oferecer todas as novidades em primeira mão. E a gente tem certeza que você é capaz de fazer coisas incríveis. Fazemos questão de ter você a bordo nessa experiência cheia de passo a passo, para quem quer aprender coisas novas, fazer o que ama, conquistar reconhecimento, fortalecer a autoestima, criar oportunidades que são coisas que transformam a nossa vida. Durante esse período de quarentena, estamos oferecendo o nosso curso online de construção de guitarra com 60% de desconto. É imperdível! Então aproveita essa oportunidade de estar junto com o pessoal da oficina de casa e junto com a pauleira. O link para o nosso curso online está aqui na descrição desse vídeo. Fica à vontade para mandar suas dúvidas, para comentar. E esperamos por vocês! Let's rock! 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 A CIDADE NO BRASIL